Com vocês, sai a rodada! 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 O meu coração não chora! Só vou fazer apobes! Vou ser bem, queim, garoto! Vou nem rovar, rever os amigos! Bem-айте, engarrou! Pedei na cara, na puraria! De interior de peso! Passou no braço! variation pra casa! Bebendo dor nas cascas Só vou fazer amor pego No meu coração não chora Só vou fazer amor pego Só vou fazer amor pego No meu coração não chora Só vou fazer amor pego Entrando no motopego Me declara mesmo Fazer carinho mesmo Chupa na língua pego Entrando no motopego Me declara mesmo Fazer carinho mesmo Chupa na língua pego Não vai ser apaixonado Só vou fazer amor pego No meu coração não chora Só vou fazer amor pego No tudo feio me gravando Só vou fazer amor pego É sorrisão do tudo Nós estamos felizes, nós estamos agressindo, meu amor Se a saudade não viu, dá 10 anos 10, 10, 10 O nome dele é meu buchão Cadê as mulheres? O solteiro da Gretchen Hoje eu vou pra cima Hoje eu não vou trabalhar Eu vou beber água e bach Mas eu não vou trabalhar Eu vou beber água e bach Bach, bach, bach Eu vou beber água e bach Bach, bach, bach Tira o pé do chão e bach Eu vou beber água e bach Mas eu não vou ter amor de encerro Agora eu vou beber Para eu beber água e bach Eu vou beber água e bach Então já eu vou beber água e bach Eu vou beber água e bach Meu badão e bach Eu sou carival Só porque gosta de curtir, gosta de beber Que vida é a vida, gosta de beber, gosta de beijar Que na barra é todo dia a vida, é só um A gente tem que aproveitar Quem quer beijar na boca, sobe aqui que eu vou beber Eu vou beber água de bar Até o chão, até o chão Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber o que me tem Tô na carne Ô mulher de talento Tá perfeito Pode ser roda, pode ser roda Me esquenta, garoto Não vou falar que não me mudo, mudo real Eu não me para, eu sou cara de pau Só porque gosta de curtir, gosta de beber Que vida é a vida, gosta de beber Que na barra é todo dia a vida, é só um A gente tem que aproveitar E quem é raizero, sai do chão, amulha Eu vou beber água de bar Olha, eu cheguei pra cantar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Mas eu não vou trabalhar Eu vou beber água de bar Vou esperar pro redor do recha Eu vou beber água de bar Agua de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Menina, fique à vontade Entra e passa a fechar Tira o pé do chão E tá tende não? Homem, se você tocar Tá tende não? Mas eu vou beber água de bar Todo mundo até o chão Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar No dia são Ela não se volta Agora o suado tá grande aí É a voz, não é a voz ou não? É a voz, não é a voz, não é a voz É a voz Ela já lavei o meu carro Regolei o som Já dá tudo pra morrer Menina, fique à vontade Me passa a festa Menina, tá? O matão na perna Menina, beba, grudinha Que se espalhe Carada, brudinha cetra, fazer o som Clica, menina Mais fora, quem não fica Mano уже, a boda atitudes Se você violar ou querer te pegar E depois namorar com isso Se você violar ou querer te pegar 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 te pegar te pegar Se você violar ou querer te pegar te pegar te pegar te pegar te pegar Ei, quem tá aí? Se tem homem solteiro dá o grito que eu quero ouvir Diga! Ei, quem tá aí? Se tem homem solteiro dá o grito que eu quero ouvir Hoje eu vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar ou querer te pegar 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 Agora a grega Agora a grega na palminha na mão, vai! Se tem homem solteiro dá o grito que eu quero ouvir Se tem homem solteiro dá o grito que eu quero ouvir Diga! Se tem homem solteiro dá o grito que eu quero ouvir Se tem homem solteiro dá o grito que eu quero ouvir Eles não param de dançar Eles não param de dançar O mundo girando e todos se beijando E nada de se apaixonar É proibido ficar só, só, só Deixa sem namorar, é bem! Tão bebos, tão loucos, tão bebos, tão loucos Eles tão bebendo demais Tão bebos, tão loucos, tão bebos, olha Esse é o efeito Sai, sai, sai do chão, e aí? Uísque com slide, 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 slide Uísque com slide, 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 slide Uísque com slide, 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 slide Vamos curtir! Vamos curtir a night, meu batera! É um monte de graça, um monte de esterro É um monte de agrestina, um monte de abertura Tô no carro, um pouco de lobo Tão só uma nada Oh, é! E aí? A festa rolando O ar, o bando Eles não param de dançar O mundo girando E todos se beijando E nada de se apaixonar É proibido ficar só, só, só Beijar sem namorar É bem melhor Tão bebos Tão loucos Tão bebos Tão loucos Eles tão bebendo demais Tão bebos Tão loucos Tão bebos Tão loucos Jamasa E aí! Uísque com slide, 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 slide Uísque com slide, 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 slide Vamos curtir a night, a night, night Vamos curtir a noite A gente só ficou de coisinha louca E você dá apaixonadinho por mim A gente ficou, mas não ensalhado por aí E a gente dá namoro Pra ir com você somente pra curtir Gato tá vacilando Acabei meu amor, calme-se atrás E eu não quero me envolver outra vez E desculpe, você é novinho demais Ainda tem dezesseis Confunde amor com paixão Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha E você dá apaixonadinho por mim Confunde amor com paixão Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha Um dia terei igual mulher Confunde amor com paixão Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha E você dá apaixonadinho por mim Confunde amor com paixão Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha E você dá apaixonadinho por mim A gente ficou, nós vamos espalhar por aí E a gente dá namoro Saí com você somente pra curtir Gato tá vacilando Gato tá vacilando Acabei meu amor, calme-se atrás E eu não quero me envolver outra vez Me desculpe, me desculpe, você é novinho demais Ainda tem dezesseis Corpo de amor com paixão Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha E você dá apaixonadinho por mim Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha E você dá apaixonadinho por mim Já passei por isso, já sei como é Sabem tem que sofrer Menino lindo, não se preocupo Um dia serei tua mulher Corpo de amor com paixão Facinha, facinha, facinha Pra sentir sofrimento e coisinha E você dá apaixonadinho por mim Corpo de amor com paixão Facinha, facinha, facinha A gente dá apaixonadinho por mim Corpo de amor com paixão 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 o convite. Cadê o grito dos meus conterrâneos de Garouro? Eita, meus amores, amo vocês. Beijo, meninas. Obrigada por terem vindo. Bora, Raizão! Já cheguei, hein? Tô na cama, hein? Grande a frente da minha, um abraço, meu garoto. Vamos arrepiar que o tempo aqui é ouro, velho. O tempo aqui é ouro, é correria. Lá vai. Puta que pariu, meu garoto. Faz um garoto. Puta que... Puta que pariu, Pega o gato. Faz rega. Puta que pariu, meu garoto botou o ovo, mas o gato não molhou. Puta que pariu, puta que pariu, pega o gato, arrocha o gato, a um legado é um pacato, banana pra todo lado. Puta que pariu. Tudo um jeito. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, meu garoto botou o ovo, açúcar por uma manhã, puta que pariu de dor. Puta que pariu, pega o gato, arrocha o gato, a um legado é um pacaco, banana pra todo lado. Puta que pariu, é na CPM, vizinha que eu soube, ajuda e balança, se dá pra tudo. Puta que pariu, Tonie, eu tava toda placenta, ela tá sem a minha33, a um legado é um raparquiao. Puta que pariu, pega o bacinho do ombral. Puta que pariu, �� meu garoto sincera, puta que pariu, tá como sinronizar, puta que pariu, dá privi lá no rio, puta que pariu, pega o bacinho do ombral. Puta que pariu, pega o bacinho do ombral, puta que pariu, tá como sinronizar, puta que pariu, eu quero ir tudo, eu quero ir pra mim, eu quero ir pra mim, Meu querido Azul gato não molhou, puta que pariu de novo Puta que pariu, pega o gata roxo, gato Não é gata roxo, pista seu porro Puta que pariu, meu gato botou o ovo Azul gato não molhou, puta que pariu de novo Puta que pariu, pega o gata roxo, gato Ela vai cair com banana na dor Puta que pariu, ela sempre me dizia que eu sou minha irmã Puta que pariu, eu tô levando um papo, cera Nada sem a lima e cera, não vai na derroça Puta que pariu, é no abacinho Puta que pariu, é no abacinho do legal Puta que pariu, o show vai terminar Puta que pariu, é no abacinho do legal Puta que pariu, é no abacinho do legal Puta que pariu, tá tudo sinorizado Puta que pariu, vai no gato no bar, é meu velho Que pariu, que pariu, que pariu Que pariu, que pariu Que pariu, que pariu Sei que sou bonito, sou rico, sou gostosão Ai meu Deus, não acredita, eu sou tão gostosão Sei que sou bonito, sou rico, sou gostosão Se liga aí, no bancadão Estou me de novo, sou tão gostosão no paredão Se liga aí, no bancadão Estou de novo, com ele, ele é heraldão Se liga aí, no bancadão Estou de novo, sou tão gostosão no paredão Não tem pra ninguém, não tem como segurar As gata tá na minha, eu tô botando pra adorar Passo no meu carrão e elas gritam assim Ele é o cara que limpa o topo Sei que sou bonito, sou rico, sou gostoso Ai meu Deus, não acredita, é o trazão do paredão Sei que sou bonito, sou rico, sou gostoso Ai meu Deus, não acredita, é o trazão do paredão Tá bom, se liga aí, o pacadão Estou de novo, sou trazão do paredão Se liga aí, o pacadão Estou de novo, sou trazão do paredão Se liga aí, o pacadão Estou de novo, é o trazão do paredão Se liga aí, o pacadão Manda um abraço a galera de São Caetano e a turma doce de Vicente Manda um abraço a galera do camarada O camarada tá de cima, tá bonito Aparece Chama a garota Esse sonho vai fazer você brilhar Vai tocar na sua vida O banquinho do celular Vai tocar no paredão E tá sem enlouquecer E mesmo que ainda Você é lá e vai beijar Devo beijar Devo beijar Devo beijar A rola da sua inscrição Cê vem aí A rola da derramar a ração O camarada tá noventa e o som Devo beijar A rola da sua inscrição Cê vem aí A rola da derramar a ração Cê vem aí A rola da derramar a ração Cê vem aí A rola da derramar a ração Desse jeito eu também goste Eu vou beijar Eu vou beijar a sua boca Eu vou beijar a sua boca A rola da sua inscrição Cê vem aí A rola da derramar a ração Cê vem aí A rola da derramar a ração 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 E viga Só podia ser pirata a ração E viga E viga Tá doido pra relixar no avião E viga E viga Vou te pegar de jeito Te levar pro meu apelo Vou passeio Enfim Até o dia amanhecer Enfim Que é muito bom E é fácil de aprender Que aí comigo Eu e fico Em você Enfim E... Onde essas meninas tão doidas? Onde aí? Fica E viga E viga Enfim Ai, cê rode Vá, vá, vá E viga Pela suada doida Tá aqui nesse ponto E viga E viga Puxa o barco Pra brincha E aí Toma a carne Olha o budinho aí 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 Meu ponto aqui Tá dando pra ligueiro Eu e vim Meu amigo João Bertin Rapaz, eu e fica bem ligeirinho aqui Que eu tenho Alguém me diga De onde é essas meninas Que eu tenho É porque aqui Eu tenho gente demais Pra e ficar Mas quiser e ficar Depois do show Eu arrumo um canto Ali bom Pra e ficar E ficar E ficar E ficar E com raiva Com raiva E fica Eu devo botar da bandeira E fica Agora de ré De ré E fica E fica E fica O nome dele é Vale, sobre, sobre Do do Cadê o carneiro, Radema não Chega Vai adiante, bota pra frente, bota pra frente, bota pra frente Tava com a namorada, eu falava a dor, mas ela foi embora e a banda chegou A mãe olhou pra mim e não se aguentou, chegou e agressinava e vazio e falou A, 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 a A, 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 a Raparigueira 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 Ele puxou, mãe, ela é o chave do pudim Mas olha o sul assim, esse cara é o meu jeito E quem vai me mudar, não me diz, não me perfeito Aprendi com o papai, fazendo uma mamãe Cadê os raizinhos de caruaru? Raparigueira 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 Ele puxou, mãe, ela é o chave do pudim Raparigueira 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 Ele puxou, mãe, ela é o chave do pudim Mas olha o camarão Mas olha o camarão O CD Ale, do DVD Tava com a namorada em casa fazendo amor Mas ela foi embora e a bote chegou A mãe olhou pra mim e não se aguentou Chegou no meu, me tomei vacio e falou Raparigueira 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 Ele puxou, mãe, ela é o chave do pudim Raparigueira 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 Ele puxou, mãe, ela é o chave do pudim Mas olha o sul assim, esse cara é o meu jeito E quem vai me mudar, não me diz, não me perfeito Raparigueira 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 Puxou pirata, é o pai do puto Eu vim aqui te avisei, pra gente não brincar Brincar de se entregar, é muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou, você mesmo se jogou Voou para os meus braços, você brincou com amor E você quer me falar, se fosse amor, hoje eu fará Você pra lá e eu pra cá, melhor assim E aqui eu cheio a ti Você se inventa, é melhor parar, se não alguém pode me machucar Não era pra deixar, o raizão se apaixonar Você se inventa, é melhor parar, se não alguém pode se machucar Não era pra deixar, o coração se apaixonar Eu vim aqui te avisei, pra gente não brincar Brincar de se entregar, é muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se entregou, você mesmo se jogou Voou para os meus braços, você brincou com amor Minha galera canta, o que você quer me falar Se fosse amor, se fosse amor, hoje eu fará Você pra lá e eu, melhor assim Quero ouvir O nosso sentimento é velho para se não alguém pode se machucar Não era pra deixar, o coração O nosso sentimento é velho para se não alguém pode se machucar Não era pra deixar, não era pra deixar, o coração se apaixonar Eu vim aqui te avisei, pra gente não brincar Brincar de se entregar, é muito perigoso Alguém pode chorar A nossa se entregou, você mesmo se jogou Voou para os meus braços, você brincou com amor O nosso sentimento é velho para se não alguém pode se machucar O nosso sentimento é velho para se não alguém pode se machucar Não era pra deixar, o coração se apaixonar O nosso sentimento é velho para se não alguém pode se machucar Não era pra deixar, o coração se apaixonar O nosso sentimento é velho para se não alguém pode se machucar Não era pra deixar, o coração se apaixonar Deixa eu ver, deixa eu ver Alô, Sinhante, é você, Helena Se eu te dizer que eu já te esqueci Se a mente é mentirosa, meu coração me vai descer O meu amor não é verdade Diga pra mim Tudo que falaram que eu falei Ah, eu estou é constante Do seu corpo coladinho ao meu Se nós brigamos, nos preparamos Isso acontece com o que eu não não Acontece, vou dar um tempo De lhe dizer o quanto isso me fez mal Diga pra mim Diga a quem no mundo já amou Que não sou eu Diga a quem amou Intensamente esqueceu Ah, eu não conheço Se eu te dizer que eu já te esqueci A minha mente é mentirosa Meu coração endoideceu Se eu te dizer que eu já te esqueci A minha mente é mentirosa Meu coração endoideceu Coração rodada e chata porra Transmigando tudo ao vivo Meu amor não é verdade Tudo que falaram que eu falei Ah, eu estou é constante Sabe do seu corpo coladinho ao meu Se nós brigamos, nos preparamos Isso acontece com o que eu não 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 Ah, se eu pudesse Vou dar um tempo De lhe dizer o quanto isso me fez mal Diga pra mim Diga a quem no mundo já amou Que não sou eu Diga a quem amou Que Deus a mente esqueceu Ah, eu não conheço Se eu te dizer que eu já te esqueci Eu já te esqueci A minha mente é mentirosa Diga pra mim Meu coração Se eu te dizer que eu já te esqueci A minha mente é mentirosa Meu coração endoideceu Diga pra mim Que eu já te esqueci Que eu já te esqueci A minha mente é mentirosa Meu coração endoideceu Se eu te dizer Que eu já te esqueci A minha mente é mentirosa Meu coração endoideceu Essa é a rodada Cadê a estrada aberta? Você e os CDs gravando tudo Bora, galera com o DVDs Galera, se carou um beijo grande Bora, Lini Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Vou te ver pedindo Pra voltar pra mim Eu ainda vou ver E a frase de hoje é essa Não tenho tempo de odiar quem me odeia Pois estou ocupado demais Amando quem me ama Queria ter um coração de pedra e não me apaixonar Ser fria como gelo e assim não me decepcionar Mas sempre eu confio e me entrego em uma relação Não sou como você que diz que amo só por diversão Doeu, doeu, doeu demais Mas eu dei a volta pra se mudar Sofri, sofri demais Desculpe, mas não te desejo bem O mal que você fez de um bem perdão Fez um estrago no meu coração Te ver sofrer pra mim é um prazer Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Eu vou te ver pedindo pra voltar pra mim É, ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Vai pagar O caro do que me fez passar Queria ter um coração de pedra e não me apaixonar Ser fria como gelo e assim não me decepcionar Sempre eu confio e me entrego em uma relação Não sou como você que diz que amo só por diversão Doeu, doeu, doeu demais Mas eu dei a volta pra se mudar Sofri, sofri demais Desculpe, mas não te desejo bem O mal que você fez de um bem perdão Fez um estrago no meu coração Atenção, Cristina, canta aí E aí, ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Eu vou se ver pedindo pra voltar pra mim Eu ainda vou ver Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Vai pagar O caro do que me fez passar Atenção, Cristina, canta aí Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Eu vou sim Vou se ver pedindo pra voltar pra mim Atenção, Cristina, canta aí Atenção, Cristina, canta aí Você bebendo, sofrendo Chorando, se afundando por mim Vai pagar Muito caro do que me fez passar A gente se apaixona, fica bem estalhada Muito fora da tombada desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você diz que tá O que? Que foi? Não entendi Viva um pensamento no mundo da rua Cantarolando rindo à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança rodando em carrozéu É gostoso e não se cansa, é doce feito mel Canta aí! Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha O que? Que foi? Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha O que? Que foi? Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha Secretaria de Cultura e Turismo e Juventude Você revela o que? Tu faz aquele cheiro Que sai rodada É uma fonte de soluções Quando a gente se apaixona, fica bem estalhada Tudo fora da tombada desconectada Se alguém te fala alguma coisa, você diz que tá O que? Que foi? Viva um pensamento no mundo da rua Cantarolando rindo à toa no meio da rua Apaixonada, apaixonada, apaixonada O sorriso é de criança Rodando em carrozéu É gostoso e não se cansa É doce feito mel Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha O que? Que foi? Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando, fica lélezinha Lé, lé O que? Que foi? Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando, fica lélezinha Lélezinha Quando tá amando, fica lélezinha Lé, lé O que? Que foi? Quando tá amando, fica lélezinha Quando tá amando, a gente fica no mundo da lua Bora, meu março, era show pra uso Muito bem, eu tô na casa Então consigo abro Você sai rodada E aí? Bora, Raizão Muito bom Garota Vamos vermelhão tomando de conta tudo aqui Bora, meu raiz Chama um abraço para os amigos lá de Caruaru Galera de Agrestina também Galera do Recife Galera que vem de Bezerra, Toritama Realmente essa festa é maravilhosa Dona Carmen Como ia de primeira É porque o tempo aqui é ouro Correria Senão eu ia bater aí e cantar uma música pra senhora De verdade Era uma honra Iria aparecer em todo canto nós dois Mas senhora fica olhando aí Que eu vou cantar uma daqui Especialmente pra senhora Mesmo aqui Mesmo coração, ó senhora Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível que é impossível Eu sei seu coração de espada Quando você manda ele me esquecer Um MSN entra e fica ausente Mas eu sei que estou lá em sua mente Não vem quanto mais me nega Mas você se entrega que eu sou de você Agora todo mundo Por telefone Dizer que acabou Que não quer mais que amor A vida, a tristeza mata Uma história Por telefone Não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar Eu não vivo que não quer mais me amar Tu não vivo que não quer mais me esquecer Que deve andar por telefone e não vai me convencer Eu quero ver você falar Tu não vivo que não quer mais me esquecer Olhando dentro dos meus olhos só se morrer Vai meu batera no bichão Tá se escondendo em parede de vidro Que andar por cima que é impossível Você tem o coração desmanda Como você manda ele me esquecer Não era assim ele entra em carrega Mas eu sei que estou lá em sua mente Não vivo a paz me nega Mas você se prega que eu sou de você Por telefone é fácil falar Dizer que acabou, que não quer mais me amar A vida, a tristeza mata uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora As perigua de carrega As perigua de carrega As perigua de carrega As perigua de carrega Alguém que não quer mais me amar Eu não consigo esquecer Que deve andar por telefone e não vai me convencer Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar Eu não consigo esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Estação Por telefone é fácil falar Dizer que acabou, que não quer mais me amar A vida, a tristeza mata uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar Eu não consigo esquecer Que deve andar por telefone e não vai me convencer Eu quero ver você falar Que não quer mais me amar Eu não consigo esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Eu quero ver você falar E nunca mais me amar Eu não consigo esquecer E tá ali na portada do telefone e não vai me convencer Eu quero ver você falar E nunca mais me amar Eu não consigo esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Boa noite Bebe olhando dentro dos meus olhos Aonde eu vou que a gente põe na pila Agora manda aquela Falar pra galera aqui Que agora em março Se Deus quiser A gente vai gravar DVD 10 anos que sai rodada Essa brincadeirinha já vem mais de anos Que eu venho falando isso Agora a gente vai gravar mesmo Acho que é dia 20 agora de março Já botaram até uma data aí Lá no Recife É em abril Dia 20 de abril Ah, tá bom, agora eu vou corrigir É dia 20 de abril agora Em abril não sei não, em abril, velho Logo em abril Não costuma acreditar não em abril Mas vamos lá Uma música que eu gravei em 10 anos Nos 10 anos Tô nem aí Eu pego Tô nem aí Eu passo Estou em Agreste Eu adoro isso E pega E pega E pega Agora eu posso Eu pego a mulher Uma carta assim Não dá, velho Eu passo Estou em Agreste Estou em Agreste Bebendo tudo Bebendo tudo Bebendo tudo Estou em Agreste Estou em Agreste E colhava de semente A menina tava lá Estou em Agreste Estou em Agreste Você, você Você enviou o meu coração Você invadiu meu coração A moça de um furacão É pra mim A disqueira eu me enlouqueceu Semana da moça de um furacão A moça de um furacão A moça de uma carne O que é isso? Oh, festa de parede Meu pirata eu sou Estou em Agreste Estou em Agreste Cuidado com o daquilo Com você orando o mundo Mandei o segundo Eu perco a razão Passou um monte de besteira Vigou na noite Amor essa paixão Sou um homem Deu sorriso E tudo que eu preciso É com você sonhar Quero rolar de cerveja Sem brinquedo de vida A Christina vai cantar Você, o meu maior desejo É te ver Você virou minha cabeça Você era de Nossa luta Não é pra mim Faz que eu enlouqueça Estou apaixonado Vai no Camaro Vai no Camaro Vai na nossa Você virou Minha cabeça Você invadiu Meu coração A moça de O furanão Vem pra mim Se a lei deve ver Tá bem bonzinho Vai, né? Eita, menino Para, vai, quebra, não Cadê o bode? Olha o clave Clave é porra na tona aí, ó Eita, garoto Tudo cede A banda Tá tweetando a hora dela Vai, né? Brotão cede Me viu o motivo pra falar Me viu o motivo pra eu te enganar Onde que as minhas mãos eram boas No meu pensamento só Meu amor Vem querer Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me deu essas traves pra lá Meu amor Vem querer Vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Me deu essas traves pra te provar O quadro eu te amo O quadro eu te adoro Agora eu quero seu corpo Com o meu corpo para te ver As meninas de gravatar Um beijo Agora vai Cerradinho, cerradinho Cerradinho O quadro eu te enganar E te arrancar De vez no coração Se fosse só não te mandava Vem embora Te arrancasse da minha memória Mas eu não sou nenhum computador E com o clique dela é do amor E eu não sou nenhum celular Pra destruir só basta apertar Posso até dizer que não Te quero mais Difícil é o meu coração te entender Porque o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até dizer que não Mas você nunca vai sair do meu coração E eu começo a apertar um botão E te arrancar, te beijo do coração E posso só não te mandar, vem embora E te arrancar, sai água Mas eu não sou nenhum computador E com o clique dela é teu amor E eu não sou nenhum celular Eu não sou isso, eu não sou a verdade Posso até dizer que não Te quero Diz pra mim Difícil é o meu coração te entender Porque o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até nos separar, nós nosso amor tocar Vai acabar, pode até dizer que não Mas você nunca vai sair do meu coração É, tá rodada É, tá rodada Olha lá, meu sobrinho lindo, Iago Grande batera aí, viu É, se eu era de mais sucesso Iago ali, ó É, Iago, levanta aí a mãozinha O chão Que arrebenta aí Ali é meu sobrinho que também toca a bateria De Caruaru Beijo, meu lindo Obrigado por ter vindo E a galera de Agraxina vai saltar a voz comigo Cadê os meus conterrâneos de Caruaru? É minha maníacal É minha priminha Zenaide que veio aqui pra assistir ao nosso show Beijo, galera doida Quero ouvir Sei que você vai pedir pra eu De nada vai adiantar eu Que vai doer e eu vou sofrer Que é melhor pra mim Ficar longe de você Derruba o meu matéria do buchão Brasil, Brasil, Brasil Alô, Marquinhos, você deixou? Siga no verso Você nunca escutou quando eu dizia Se não der viva, não me perderia Coragem não voltou Eu fui embora Deixei tudo pra trás E mesmo sem saber Ainda choro Mas aqui não Eu sei, tu e não volto Sei que fiz isso também Mas não me engana Vem lá no fundo eu sei E agora eu disse Sei Que você vai pedir pra eu Sei Se nada vai adiantar Eu sei Que vai doer e eu vou sofrer Mas tem o que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Eu sei Que você vai pedir pra eu voltar Eu sei Se nada vai adiantar Eu sei Que vai doer e eu vou sofrer Mas tem o que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Você não quis Escutou quando eu dizia Se não der viva, não me perderia Coragem não voltou Eu fui embora Deixei tudo pra trás E mesmo sem saber Ainda choro Mas aqui não Eu sei Que eu não volto Tem que fingir Mas aqui nós não me engana Vem lá no fundo eu sei Diga Sei Que você vai pedir pra eu Sei Se nada vai adiantar Eu sei Que vai doer e eu vou sofrer Mas tem o que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Sei Que você vai pedir pra eu Vou dar eu Sei Se nada vai adiantar Eu sei Que vai doer e eu vou sofrer Mas tem o que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Sei Sei Que você vai pedir pra eu Voltar Eu sei Se nada vai adiantar Eu sei Que vai doer e eu vou sofrer Mas tem o que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Vai, Cleber Sei Sei Se nada vai adiantar Eu sei Que vai doer e eu vou sofrer Mas tem o que aprender Que é melhor pra mim Ficar longe de você Alô, que é senhora que tá Alô, Marquinhos, cê deixou Alô, Gerra Galera de Caruaru Beijo pra vocês Vamos lá de mais um tempo E essa daqui é pra maltratar Os orações apaixonados E assim Onde está o amor Que você prometeu Um dia me dar Foram só promessas Mentiras Palavras soltas pelo ar Alô, Naldi, Alô, Lua Aqui é pra vocês Alô, Diogo Alô, Lua Alô, Lua Fiquitinha Olha o nome Hoje só Vem chá, só forró Alô, Palmos No presente Vem aí Vem cá, vai rodar Agora chega de mocinho Mas de cara lisa Achando que trocar de amor É trocar de camisa Se faz de inocente E nada aconteceu Já afoguei aquele amor Só me machucava Te dei de milhão de chance Se você só vacilava Estrava em minha cara Eu não queria ver Caia fora Deixe livre Vai embora Deus me livre Caia fora Deixe livre Vai embora Deus me livre De te amar outra vez De errar outra vez Outra vez Outra vez E aí Onde está o amor Que você prometeu Onde ia me dar Foram só promessas Mentiras Palavras 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 E aí Onde está o amor Que você prometeu Você prometeu Um dia me dar Você prometeu Um dia me dar Onde está o amor Que você prometeu Um dia me dar Foram só promessas Mentiras Palavras Sou fracas Pelo ar Pelo ar Mentiras Chama minha batalha Sou assim Ninguém vai mudar Diz Diz Tem que ser do meu jeito Eu sou assim, nova vida, sou assim Virações no bar, quiser me amar Quem quiser me amar, tem que se acostumar com meus defeitos Chama minha coleira, sexta e rodada O sucesso sim daqui, assim linda Hoje a safarró, julgando o seu fim daquele cheiro pra ti Quem é você pra querer me prender, evitar me domar Existe que eu tenha que ser diferente Quem é você pra ter esse poder de mudar meu astral De botar moral, coitadinho inocente Não vou parar de beber só pra ganhar do seu beijo Parar de beber só pra fazer seu desejo Uma mulher perfeita, eu nunca vou ser assim Nasci com defeitos, desista de mim Porque quero uma mulher pra amar Vai, 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 vai Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, quem quiser me amar Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Eu sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, virações no bar Quiser me amar, tem que se acostumar com meus defeitos Quem é você pra querer me prender, evitar me domar Existe que eu tenha que ser diferente Quem é você pra ter esse poder de mudar meu astral De botar moral, coitadinho inocente Para de beber só pra fazer seu desejo Para de beber Se é uma mulher perfeita, eu nunca vou ser assim Nasci com defeitos, desista de mim Você quer uma mulher pra amar ou uma sante Quem é você pra ter esse poder de mudar meu astral Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, virações no bar Quiser me amar, tem que ser do meu jeito Eu sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, virações no bar Quiser me amar, tem que se acostumar com meus defeitos Eu sou assim, virações no bar Eu sou assim, ninguém vai me mudar Sou assim, quem quiser me amar Vou logo avisar, tem que ser do meu jeito Eu sou assim, vou logo avisar Sou assim, virações no bar Quiser me amar, tem que se acostumar com meus defeitos Eita, maravilha mesmo, tá aqui a Cristina Chega mais Raí Já cheguei Pode chamar um abraço aí, meu amigo Caio E também pro Moreno Vocês dois, menino, maravilhoso, hein Eu vou fazer uma música minha aqui Uma música minha Abra, vai Olha que eu vou gastar real Vou gerar hipótese Eu vou passar É da casa das top Eu vou gastar real Só com a celebridade Mulher de luz que era boa De verdade Olha que eu vou gastar real Vou gerar hipótese Eu vou passar É da casa das top Eu vou gastar real Só com a celebridade Mulher de luz que era boa Eu vou passar de verdade Meu pirata Sou Pirata Lavar a lapada Chama meu bichão Vai lá que eu vou gastar real Vou gerar hipótese Eu vou passar É da casa das top Eu vou gastar real Só com a celebridade Mulher de luz que era boa De verdade Tem Juliana Vai na cabra Tem a banca É só tapete de leia Só vou rolar com dinheiro, não me venha a cia Casal das top, não rolar é putaria Tem empresário, jogador e demorado Casal das top, não estourado Se é paparazzo, pode roda que nem tem Se não é raizeiro, pra que vem, pra que vem Eu vou com essa real Eu vou com essa real Olha que eu vou com essa real Só com essa novidade Mulher de luxo, tem uma boa de verdade Olha que eu vou com essa real Vou gerar e bota, eu vou lançar Ela casal das top, eu vou lançar Só com a celebridade Mulher de luxo, tem uma boa de verdade Sai da rodadinha, graça e na vela Só pra gente Vai, meu doido Pra bater, barandão Eu vou com essa real Eu vou gerar e bota Eu vou passar É na casa das top, eu vou gastar real Só com a celebridade Junte-se aí de caruaru Olha que eu vou com essa real Só com essa e bota Eu vou passar É na casa das top, eu vou gastar real Só com a celebridade Mulher de luxo, tem uma boa de verdade E tem a lona, germana, julianinha Tem uma neguinha Vai pra lá 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 Estou Estou estourado Só pra parar As pós do rodo Que nem tem as meninas de gravata Tu, 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 cê Eu vou passar Olha que eu vou passar Mulher de luxo, tem uma boa É na casa das top, eu vou passar Eu vou passar É na casa das top, eu vou passar Mulher de luxo, tem uma boa Cré de diabo, frango, dominhão Tominha aí É bom, pés, missão Olha que eu vou passar Tchau, tchau Tchau, tchau Zé, catuca na pretinha Daquele jeito Zé, catuca na pretinha Já gostei, chama mim Xabou minha intenção Deixa eu desafinar No meu coração Estou descontrolado Não sei o que ela quer Não sei mais o que faz Por essa mulher Já gostei, chama mim Xabou minha intenção Deixa eu desativa No meu coração Estou descontrolado Não sei o que ela quer Não sei mais o que faz Por essa mulher Tô apaixonado Cair na sua pele Cara sai me de cadeira Cair na sua pele É a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra É a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra É a chave de cadeia Tá pra frente do Marquinhos Tô quase que eu Já nação, seu menino, sou por minha atenção Já sou desatimada do meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei mais o que faz por essa mulher Eu cansei, seu menino, sou por minha atenção Já sou desatimada do meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei mais o que faz por essa mulher Tô apaixonado, caindo a sua terra É a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra É a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra É a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra Ela é a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra Ela é a chave de cadeia, tô apaixonado, caindo a sua terra Ela é chave de cadeia Tô apaixonado por cair na sua terra Ela é chave de cadeia Tô apaixonado por cair na sua terra Ela é chave de cadeia Tô apaixonado por cair na sua terra Pula e mexe a budinha Sou o cara da balada Caio é o cara É sim, sim, sim Eu sou o cara da balada Atenção investida Todo mundo, mano, vai Pula e mexe a budinha Pula e mexe a budinha E 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 pula e mexe a budinha É o tom de cidência Agora você é repostado, turma Alberto Vazner Dino, dino, dino Tchê, tchê, tchê Eu vou dançar, eu vou dançar A mulherada é roda, a mulherada é roda Eu vou dançar, eu vou dançar A mulherada não vai virar Eu sou amigo não, meu Raul Eu sou amigo, eu sou amigo, eu sou amigo Eu sou amigo, eu sou amigo, eu sou cachorro Eu sou o cara da balada, eu sou o cara da balada A menção, as meninas de gravata Pula e fechaba Pula e fechaba Pula e fechaba E pula e fechaba E pula e fechaba E pula e fechaba Essa é a banda das gatinhas Um a zero pra você É, velho Pula e fechaba Vai, garoto Me puxa, velho Muito bom Meu amigo Caio, vou mandar uma pra você Meu amigo de Jandavinho, que é lá de Recife Meu amigo Piratação Pirata, eu vou mexer aqui na minha gaveta Porque eu tenho um arquivo de música aqui O tempo é que tá correndo aqui Vai lá, puxa aí, vai Essa aqui, essa aqui, meu hino Vai chorar, piratação, só pelo oi Qual é o oi? Antes que alguém Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Porque eu sentia por você na paz que nós começamos Agora sim, dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazer lá feliz Se feliz assim Você me toca mais o que? Já não dá Quem foi que já arrumou um namorado no show de saia rodada aí? E quem foi que arrumou um namorado no show de saia rodada? Fala pra todos os dois Agora quem foi que perdeu uma namorada no show de saia rodada? Perdeu pra mim Vai Essa música aqui fez muita gente casar, muita gente separar Oi? Muita gente fez filho, muita gente não fez Eu me lasquei Fez lá o trem Vai, meu buchão Pode pra chorar, vai Viratação Você também ficou pra cá Eita, tempo aí, bom Vai, vai Vai, vai Vai na brisazinha do raio É ele, vai Bonitão de Bonantonio Vai, vai lá A escamina me conta a verdade Eu mesmo abrojou Vai muito tempo que eu não quero Nada do que você quer Porque eu sentia por você na paz Que nós começamos Agora sim, dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Se feliz assim Você me toca, mas alguém me toca É a louca É, não pode uma vez que alguém manda tudo e desiste, não Homem é garagem de perder o medo Pra maquinomir Estou sentindo que as pessoas sem nem queiram sinto nada Ficando o ponto, mas eles metem a mão Olha o microfone pra ele aí Todos compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história já passou do tempo do ponto final Todos compomos a trilha sonora de um filme real A nossa história Esse é o Raí de Pernambu Diga oi, diga oi Eu vou alterar algum dia na vida de G O ciclo da caixa, bosta, meu adreço é firme A cadeia pê Mudar de rua, caixa é bom O meu telefone, o meu telefone, o meu telefone Fazendo o leite Eu piquei de uma vez com toda de você E o pitão Eu vou mudar o meu estilo Eu vou desabar Mas é a minha fila, curada, encontrar Tudo bem Mudar de rua, caixa é bom O meu ator, bom Tô lido no meio E a terra que pôr 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 Eu sou do Raílson mesmo é tragado Agora sou outro Raíl Sou outro Raíl A salva de palma pra esse garoto aqui, vai Eita, meu Eu dou mal, vou lá esse cara aqui Agora dá um oi pra Grestina aí, vai Um bilhete Um bilhete Um bilhete Um bilhete forró pesado que tão Quem foi que mandou isso aqui, mano? Foi Itamar Raizeiro É o Raílson Moral Itamar Raizeiro Aqui é os caba querendo uns alô, mano Muito bem, ele decorou tudo aqui Mas manda um alô E vai pra mandar seu alô Você sabe aqui? Sim, ué Meu amigo Raílson Moral Toda turma boa da 89.5 Galera de Cupira Tem alguém de Cupira aí? É, muita gente Obrigado Mas rapaz Sempre que eu te recantando Você pode aparecer Que tem uma vaguinha pra você Pode ser lá no Faustão Viu? Vai lá Passa um dia sonhando Você, meu amor Aí, garoto Obrigado, obrigado, obrigado Prossiga, negão Prossiga, negão Vai, vai, vai Esse é o Raílado Cupira Cabinha bem arrochado Cuidado, tá só Sobe aqui, mas Sobe aqui É você, gente Vem aqui pra fazer a zoada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todo mundo Vamos sair Aonde, aonde? Na beira Tomar o jogo E tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento Vai Pior que não sai do meu É diferente E o coração De vocês, como é que dá? É o coração Mas se cansou Agora respira fundo E mata pra fora Que eu quero ouvir Eu esperei, eu esperei Dei, eu esperei Dei, eu esperei Dei, eu esperei Dei tempo pra ficar com você Agora Foi-se embora Vem logo Esperei Esperei Para ficar com você Agora Que está Espero Suando Sem saber Veja, veja minhas mãos 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 Prazer em conhecer a cena Pegada do negão Eu perco o tempo Veja, veja minhas mãos 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 Te levar pra dar uma volta no meu mundo Enfilar o sentimento mais profundo E nessa onda se quiser pode ver Ai, tudo novo Sou o gol, vai, vai, vai Vai, amor E você tem tudo de novo E não beijo que eu sou Só tem o amor me satisfaz Vai, amor E bate no meu corpo Tem que ser agora Obrigado, Cristina Joga a mão pra cima Quem gostou não sai Obrigado, gente, valeu Obrigado, obrigado E dê um chau aí Dê um chau, um chau, sabe E dê um chau, um chau, um chau, chau, chau Um pará, um pará, um pará Para passar Quem gostou grita aí 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 Eu sou o gol, vai, vai, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri